E hoje foi um dia especial para a posse dos diretores e coordenadores de cursos tomarem posse nesse dia de hoje. E a PUC-TV também foi prestigiada pelos seus 10 anos. Foram impulsados os três novos coordenadores de cursos de graduação da PUC-Goiás. O professor Jairis Teixeira assumiu a coordenação do curso de bacharelado em Biologia. A professora Luciana Casaletti coordenará o curso de Engenharia de Alimentos e a docente Poliana Pires à coordenação do curso de Filosofia. Nós temos alguns projetos tocando aí. O nosso PIBID de Filosofia vem se destacando muito. Onde a gente tem projetos maravilhosos como o Café Filosófico, o Cine Filô, Cine Filosofia. Nós temos também algumas oficinas. Ainda tomaram posse os professores doutores Nelson Jorge coordenando o programa de mestrado em Ciências Ambientais e Saúde. Marcos Carneiro, na coordenação do programa de mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas. Aparecido da Cruz Peixoto, na gestão do programa de mestrado em Genética. E Cristiano Coelho, na coordenação do programa de mestrado e doutorado em Psicologia. Uma das grandes propostas do nosso programa é poder contribuir na inovação, não só de produtos, mas processos. Pensando em termos de psicologia e como ela pode contribuir não só na clínica, mas na comunidade, políticas públicas. Todos os empossados firmaram nessa manhã o compromisso com a instituição. Mais que isso, a continuidade do trabalho de excelência da PUC Goiás para a contribuição para a melhoria da educação brasileira. São colegas, professores da instituição, que se colocam à disposição para esse projeto tão importante, mas ao mesmo tempo tão exigente. Exigente para a vida pessoal deles, mas exigente também pelas condições que nós temos do ensino superior brasileiro nessa contemporaneidade. Os novos mandatos também trazem os desafios da inovação. Isso possibilita a revitalização, a oxigenação da instituição, da gestão universitária e dos desafios que estão postos para a qualificação rumo à excelência acadêmica, no ensino, na pesquisa, na extensão, na pós-graduação e na gestão universitária. E nesta manhã, também teve, durante a solenidade de posse, a comemoração do aniversário da PUC TV Goiás. Há 10 anos, no dia 27 de junho, era criada a UCG TV, emissora que entrou no ar no Canal 24, retransmitindo o sinal da TV Aparecida. De lá para cá, o crescimento da emissora foi grande e hoje está consolidada em Goiânia e região metropolitana. E mesmo alcançando marcas invejáveis para uma emissora tão nova, a PUC TV Goiás quer mais e tem desafios importantes pela frente. Vamos continuar nessa trajetória, buscando cada vez mais ampliar nossa participação no mercado televisivo goiano, com programações importantes, interessantes, bacanas, para que as pessoas possam, a cada dia a mais, assistirem a PUC TV. E já vamos começar com novidades para os nossos telespectadores nesse mês de julho. Tem mais novidades por aí. Em julho, a gente deve estrear mais uns dois a três programas de peso. E programas que vão trazer significativamente boas notícias e debates para a nossa população.